No mês de agosto, a Igreja celebra no Brasil o mês vocacional e, como de costume, a editora CNBB preparou o subsídio para aqueles que desejam rezar por todas as vocações. A Hora Vocacional 2021 tem como tema Cristo nos salva e nos envia. O tema escolhido para este ano 2021 é inspirado na exortação do Papa Francisco sobre Christus vivit, Cristo vive. É a carta do Papa depois do sínodo sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Nesta carta, o Papa Francisco fala de um grande anúncio que deve ser feito, especialmente a todos os jovens. Nele, você encontra várias celebrações com a palavra de Deus, vigília de adoração, além de seis roteiros de leituras orantes, cinco rodas de conversa e uma proposta da realização de um texto vocacional. A novidade é que o material pode ser trabalhado não só no mês de agosto, mas também em todos os outros meses. Com isso, a Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, junto à Pastoral Vocacional do Brasil, realizará a celebração da abertura do Terço Vocacional. A transmissão será feita no dia 31 de julho, às 5 horas da tarde, por meio das redes sociais da CNBB e edições CNBB. Nós vamos rezar este Terço Vocacional, dando início a este mês tão importante e rico para toda a nossa Igreja do Brasil. Você poderá acompanhar este Terço Vocacional pelos canais do Facebook e YouTube da CNBB. Durante a transmissão, o Bispo Auxiliar de Manaus, Dom José Albuquerque, fará a acolhida e a motivação inicial aos participantes. O início do Terço e o anúncio de cada mistério serão feitos pelo assessor da comissão, o Padre João Cândido. Os demais mistérios serão rezados por membros do Serviço de Animação Vocacional. Por fim, Dom João Francisco, Bispo de Tubarão, Santa Catarina e presidente da Comissão para os Mistérios Ordenados e a Vida Consagrada, encerrará o evento. Vamos aproveitar este tempo de graça que o Senhor nos concede. Vamos fazer com que este mês de agosto seja, de fato, um mês intenso de oração por todas as locações.